Abertura 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 Sinto, na cena dos esportes, esboça teu perfil, como o bravo, o farolim. Vamos lutar com a dor, teu futuro é promissor, o farolilha é um esporte, o mais bravo, o mais forte. Vamos lutar com a dor, teu futuro é promissor, o farolilha é um esporte, o mais bravo, o mais forte. Vem me aperte com a dor, o farolilha, teu passado glorioso, se acelera a maravilha, assustado o correntoso. Uma história que é tão bela, campeão de 25, na cena dos esportes, esboça teu perfil, como o bravo, o farolim. Vamos lutar com a dor, teu futuro é promissor, o farolilha é um esporte, o mais bravo, o mais forte. Vamos lutar com a dor, teu futuro é promissor, o farolilha é um esporte, o mais bravo, o mais forte.